Me apaixone quando tu sentou E se manda na hora que evolou Pão no joelho, empina a budinha Cara de mal, desce novinha Ela desceu e bateu com a bunda no chão Que isso menina vai e sobe E empinece o popozão Que isso menina vai e desce Bate com a bunda no chão Que isso menina vai e sobe E empinece o popozão Que isso menina vai e desce Bate com a bunda no chão Que isso menina vai e sobe E empinece o popozão